A minha comunicação se intitula A representação do conflito socioambiental no documentário rondoniense e aí eu trago uma análise de um filme chamado Os Requeiros que é um documentário de 1998 de um casal de realizadores lá de Rondônia chamado Lídio Son e a Pilar Bernanos e é um recorte de um projeto de pesquisa que eu tenho desenvolvendo chamado Práticas e Imagens Documentais na Cultura Audiovisual da Amazônia Ocidental eu venho trabalhando com cerca de 60 documentários na verdade esse número era um pouco menor mas com a realização das entrevistas que eu venho fazendo com os realizadores eu acabei descobrindo alguns filmes que inicialmente não constavam dessa relação inicial e são filmes que eu trabalho com esse recorte de 97 até 2013 eu acho que eu até penso em incluir alguns filmes mais recentes até de alguns realizadores que fizeram algumas produções mais recentes e porque esse recorte pensando aí em 1997 no final dos anos 90 como esse período da retomada do cinema nacional e foi o ano também que o Aurelio Miquelis que é um cineasta amazonense lançou o Cineasta da Selva um filme que de certa maneira deu visibilidade à produção da região norte e esse conjunto de filmes esses filmes iniciais a partir dos quais eu comecei a trabalhar ele é atributado no projeto anterior que é o Amazônia Audiovisual Representatividades Contemporâneas que foi coordenado pelo NAVE que é o Núcleo de Antropologia Visual lá da UFAM da Federal do Amazonas pela professora Celda Vale da Costa e aí eu acabei integrando ela constituiu equipes em todos os estados da região norte e eu acabei fazendo parte da equipe de Rondônia e aí os filmes são esses dez realizadores com os quais a gente vem trabalhando e aí hoje especificamente eu peguei esse recorte trazendo um dos filmes do Lídio e da Pilar e alguns pontos de interesse que aí eu procuro observar em todos os filmes procurar pensar as condições de realização desses documentários até em termos de fomento ali em âmbito estadual que nós tivemos o próprio filme que eu analiso daqui a pouco ele é fruto de um edital do governo em 1997 que foi uma iniciativa bem pontual e que naquele ano dez filmes foram realizados pensar também nos métodos de trabalho de cada um deles em alguns filmes tem uma influência muito grande esse trânsito de linguagens entre documentários jornalismo no caso os filmes do Lídio e da Pilar de um outro realizador porque hoje o exército já tem mais um diálogo documentário e arte enfim até pela própria experiência deles com outros trabalhos pensar as influências estéticas aí as escolhas deles os assuntos priorizados pelos documentários que nem por exemplo alguns filmes acabam querendo ou não sendo meio que alinhados aí ao discurso oficial diferente do caso desse do Lídio e da Pilar que acaba tocando nessa problemática da questão do garimbo lá no Estado então alguns realizadores parece que não tocam muito nessas problemáticas e pensar as abordagens de que maneira esses temas aí foram representados por eles certo bom a Amazônia tem passado no decorrer da história por vários surtos devassadores todos relacionados à expansão capitalista mundial esse processo de devassamento da Amazônia iniciado ainda no século XVI com a busca pelas drogas do sertão passando pelo ciclo da borracha no final do século XIX e início do XX e pelas frentes agropecuárias e minerais provenientes do Nordeste a partir de 1920 acentuou-se com os programas e projetos capitaneados pelo governo militar após o golpe de 1964 tendo em vista que a ocupação da região tornou-se prioridade para o Estado nesse período algumas ações empreendidas pelos militares na Amazônia foram o programa de integração nacional que teve como objetivo a extensão da malha rodoviária e a implantação de projetos de colonização oficial lançado em 1970 o programa de polos agropecuários e agrominerais e agrominerais da Amazônia de 1974 que tratou da elevação do rebanho melhoria da infraestrutura urbana e mineração e o programa integrado de desenvolvimento do Noroeste do Brasil de 1981 para a pavimentação da BR-364 que liga Cuiabá a Porto Velho integrar para não integrar e terra sem homens para um sem terras foram os eslogans criados no âmbito do programa de integração nacional e alarbeados pela propaganda governamental tendo em vista que a proposta do Estado era ocupar um espaço considerado como um suposto vazio demográfico ignorando totalmente as populações que ali já habitavam isso fez com que a região se tornasse cenário de inúmeros conflitos socioambientais envolvendo de um lado os povos indígenas os seringueiros e os ribeirinhos e de outro uma multidão de imigrantes provenientes do Nordeste e Sul do Brasil em conjunto com grandes empreendimentos capitalistas que ali se instalaram nesse contexto este trabalho pretende discutir a representação do conflito socioambiental no âmbito da produção audiovisual de não ficção de Rondônia e para tanto trago aqui o documentário rondoniense Os Requeiros os dois realizadores esse é o Lídio ele faleceu em 2006 aí é uma imagem de uma entrevista que ele concedeu para a TV Rondônia em 2003 e essa é a Pilar numa entrevista que eu fiz com a Eva ano passado atualmente ela reside em Florianópolis os realizadores Lídio e Pilar destatam-se pelos procedimentos de criação e métodos de trabalho que empregam em suas produções audiovisuais vale apenas notar que eles mudaram-se de São Paulo para Ariquemes interior de Rondônia em 1978 no contexto do intenso fluxo migratório que marcou Rondônia antes de irem para a Amazônia eles já tinham forte contato com o campo das artes tendo feito diversos trabalhos de desenho de gravura e metal literários musicais e teatrais além de atuarem como produtores culturais a partir de 1985 começam a trabalhar com vídeo realizando uma série de trabalhos audiovisuais documentário ficção e experimental essa é a filmografia deles eles sempre trabalharam em parceria a história do Garim do Bom Futuro em Ariquemes município interior de Rondônia é o tema do documentário Os Requeiros que mostra como é a vida dos requeiros que são os garimpeiros que trabalham manualmente antes da chegada das grandes empresas mineradoras e da intervenção governamental no garimpo descoberta em 1987 o Garim do Bom Futuro impulsionou ainda mais o fluxo migratório para a região sendo considerado a maior reserva de minério de casseteria da céu aberto do mundo e em seu auge chegou a ter uma produção de 123 toneladas diárias o documentário consiste em um relato sobre uma face da migração em Rondônia como também acerca de toda a estrutura social política e econômica envolvida nesse processo com a crescente dificuldade da extração da casseteria aos poucos o garimpo foi se desfazendo e os requeiros indo embora o que antes apegou mais de 20 mil pessoas só registrava 1.500 em 1997 deixando uma grande área devastada em relação às condições de realização ele teve esse financiamento de um prêmio de incentivo de vídeo para roteiros da Fundação Cultural e Turística de Rondônia que é a chamada Funsetur que foi em parceria com o Ministério da Cultura infelizmente essa fundação lá também teve uma vida curta que ela foi criada em 96 e em 2000 ela foi extinta em relação aos recursos estilísticos do documentário Lidy e Pilar trabalham basicamente com o comentário em voz over e as entrevistas os depoimentos dos garimpeiros outro recurso presente mas em menor escala é o emprego das imagens de arquivos seja da televisão de jornais impressos ou de revistas diferente do comentário em voz over utilizado no documentário clássico também chamado pensando no Bill Nicholos enfim de voz de Deus devido a ênfase na impressão de objetividade neutralidade indiferença e inisciência o comentário em voz over de Deus requeiros é carregado de subjetividade consiste em uma narração mais parcial e que revela em alguns momentos certo grau de ironia por exemplo na sequência inicial do documentário além do comentário em voz over merece nossa atenção a forma como foram organizadas as entrevistas no total 15 pessoas entre homens e mulheres foram entrevistados por Lidy e Pilar os cinco primeiros falam do motivo de terem ido para o garimpo de bom futuro os seis seguintes narram como é o processo da retirada manual da caça perita até seu preparo para comercialização já os três últimos entrevistados falam do que restou do garimpo esse conjunto significativo de entrevistas presente no documentário possibilita a Lidy e Pilar nos trazerem de certa maneira uma ampla perspectiva sobre a vida dos requeiros no garimpo de bom futuro cada um dos entrevistados e das entrevistadas a sua maneira expõe o que pensam sobre o ser requeiro na medida em que aos depoimentos sobre suas experiências é dada prioridade por meio da montagem o documentário apresenta um verdadeiro mosaico de opiniões inclusive contrastando-as uns que gostam de estar ali e reclamam das dificuldades na cidade estando satisfeitos com a vida no garimpo outros em contrapartida falam sobre as péssimas condições de trabalho os riscos que correm e a informalidade em que os requeiros se encontram já caminhando para a finalização vamos discutir a forma com que a temática foi representada no filme requeiros trabalham o contexto socioeconômico do garimpo de bom futuro e também discute os impactos ambientais causados notadamente devido às grandes áreas desmontadas o garimpo representou uma alternativa para os migrantes que já estavam em Rondônia desiludidos com os projetos de colonização além de ter atraído inúmeros outros de diferentes regiões do Brasil a respeito do garimpo em Rondônia a Bertha Becker que é uma ela já faleceu ela é uma geógrafa e ela diz o seguinte o garimpo surge como estratégia de sobrevivência para uma massa de trabalhadores sem terra e sem emprego estável os garimpeiros se assemelham aos camponeses assim como estes derrubam a mata e depois são expropriados pelos fazendeiros e empresários assim também os garimpeiros descobrem os minérios desbravam a área e são depois expulsos pelas companhias que dominam a lavra mecanizada foi o que ocorreu em Rondônia na exploração de Cassiperita diz a autora é justamente esse processo que o documentário representa em sua narrativa fílmica os garimpeiros após terem literalmente entrado em um lugar desconhecido para explorá-lo por meio da chamada lavra manual são gradativamente substituídos pela lavra mecanizada das mineradoras assim aos garimpeiros que disputam aquilo que sobra da extração mecânica da Cassiperita o documentário de Elidio Pilar dedica-se em apresentá-los para o espectador como vítimas desse processo desordenado de ocupação da Amazônia essa construção discursiva é reiterada no filme no momento em que os realizadores apresentam conflito entre os garimpeiros e as empresas que é ilustrado como emprego de material de arquivo notadamente de veículos de comunicação de circulação nacional e que trazem os requeiros como os vilões da história feios sujos e maus por exemplo é o título de uma reportagem da revista Veja que aparece no documentário e cujo subtítulo afirma a tribo nômade dos garimpeiros atrai a ira de ecologistas e sua epopélia na selva gera tensão na fronteira essa versão divulgada pela mídia sobre o conflito desconsidera totalmente o contexto do período pelo fato do garimpo ter servido como destaca Becker válvula de escape para tensões sociais notadamente os problemas dos projetos de colonização capitaneados pelo governo federal e que como se percebe não eram problematizados pela imprensa no sentido de ir contra o discurso oficial nessa perspectiva o documentário dos requeiros ergue-se como um contradiscurso com o intuito de procurar mostrar justamente o outro lado dessa história na medida em que os garimpeiros não tinham nenhum direito pelo contrário devido ao descaso de décadas do Estado viam-se obrigados a enfrentar um trabalho perigoso na esperança de quem sabe como contou o comentário em voz over no final do filme libertarem-se de toda e qualquer forma de opressão procurou-se assim refletir sobre a representação fílmica feita pelos realizadores do conflito socioambiental algo ainda infelizmente não é tão presente no nosso cotidiano ali do Estado e esse ano ainda mais por exemplo na semana passada houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado para discutir a mineração em terras indígenas e os povos indígenas do Estado não foram convidados a tomar assento na mesa da Assembleia só haviam os políticos e nenhum representante deles então procurou-se refletir-se para a representação fílmica feita pelos realizadores do conflito socioambiental tão presente no cotidiano da região problematizando a relação entre a ideologia desenvolvimentista do Estado e a degradação ambiental além de apontar as estratégias empregadas pelos realizadores na construção dessa narrativa tais como as entrevistas o uso de imagens de arquivo e o comentário em voz-over destacando-se assim o potencial dos recursos audiovisuais como diz o Mark Ferro na relação audiovisual em história como processos discursivos alternativos a história oficial eu estou trabalhando com vídeos que retratam as moradias a partir do olhar dos moradistas a partir do olhar dos estudantes o que eu estou chamando de moradia estudativa? é uma moradia que é vinculada às universidades públicas dentro do programa de moradia estudantis e dentro de políticas públicas voltadas à assistência estudantil além da moradia também tem bolsa de renda bolsa de alimentação com a pedagógica para estudantes com menor poder aquisitivo estudantes com baixas condições socioeconômicas que são avaliados com o serviço de assistência social das universidades e a luta pela moradia estudantil ela vem acompanhada por uma luta pelo ingresso de estudantes vamos dizer assim pobres dentro da universidade principalmente essa pauta foi muito levantada a partir dos movimentos de redemocratização no Brasil nos anos 80 e também quando na constituição federal a assistência social foi considerada como um direito então a assistência estudantil entra para garantir a venda do ingresso dos estudantes mais desfavorecidos na universidade tem que garantir a permanência deles estudando por isso que é importante as políticas públicas voltarem à assistência estudantil e pensando também no ingresso pensando por exemplo na política de cotas na política de estudantes de escola pública então toda essa questão da moradia entra nesse tema os movimentos sociais foram muito importantes para começar a questionar um certo terceiramento elitista a composição das universidades e ter os estudantes na maioria de classe média inclusive até hoje mas teve muitos avanços vários estudantes das classes desfavorecidas começaram a ingressar pelo menos nos últimos 15 anos você nota essa presença mais forte e também teve uma forte presença para políticas de assistência estudantil do movimento estudantil o movimento estudantil aqui no Brasil com grande destaque contra a ditadura militar e mais recentemente um movimento estudante mais diversificado com esses estudantes se organizando esses estudantes que precisam esses estudantes se organizando também como forma de atuação dentro das universidades então dito isso o meu ponto de partida aqui foi de um documentário que eu fiz com um amigo meu o Samuel Souza que na época a gente era representante de assistente da moradia dos estudantes da Unicamp e a gente fez um vídeo documentário chamado Moras a Luta essa foto da moradia dos estudantes da Unicamp do programa de moradia dos estudantes da Unicamp e a gente fez esse filme para apoiar uma luta de ampliação de vagas dentro da moradia e a partir desse filme a gente verificou também no Youtube que havia propostas semelhantes de vídeos documentários retratando suas moradias no Brasil inteiro praticamente mas na região Sul e Sudeste e Nordeste e aí a gente percebeu que eram documentários usavam a linguagem do documentário retratavam as suas moradias a partir de dentro mesmo do de fora a maioria dos realizadores eram moradores então o meu ponto de partida foi elaborar um projeto de pesquisa que tivesse cortas de vídeo eu encontrei 15 vídeos mais ou menos do período postado no Youtube de 2003 ao 2018 que retratavam as moradias e não havia uma organização na verdade eram experiências dispersas colocadas no Youtube mas que através da pesquisa a gente poderia unir através de conceitos através da análise e o que mais me chamou atenção na pesquisa foi em primeiro momento foi a questão da autorrepresentação a questão dos próprios moradores dos realizadores pegarem as câmeras e começarem a retratar alguns aspectos dessas moradias principalmente o aspecto da convivência os laços de pertencimento o universo afetivo desses lugares como que a convivência entre os moradores como que eles concebem a relação com esse espaço visto que essa condição de morador já é temporária ela afimba quando você termina o curso dentro das universidades só que aí eu vi que tinham outros aspectos interessantes também da autorrepresentação eu vi que a autorrepresentação era um tema muito grande para trabalhar com 15 vídeos em um período tão curto questão do mestrado e eu decidi recortar um pouco mais a pesquisa e verifiquei que alguns vídeos tratavam da questão da memória de fundação dos lugares e essa memória é atravessada por lutas estudantis e aí eu me questionei porque que esses realizadores estavam trabalhando com a memória desses lugares e aí eu vi que tinha uma preocupação que esses lugares se não contassem essas memórias através dos vídeos principalmente através dos vídeos teria uma concepção de que as reitorias ou os governos criaram esses lugares de forma espontânea como se fosse uma iniciativa espontânea da instituição e na verdade alguns vídeos apontam que foi um processo de luta estudantil de organização de luta estudantil e que eles tentavam construir a memória através do vídeo relatando essas lutas com essas lutas uma forma de visibilizar essas lutas para que essas lutas não caíssem em esquecimento e como contradiscurso um discurso institucional falando que que seriam iniciativas da reitoria dentro dos programas de assistência estudantil então eu fiz um reporte eu reduzi o número de vídeos e peguei os vídeos que tratavam da construção de memórias e moradias a partir dessa perspectiva de luta estudantil do passado e aí essa é a lista que eu estou trabalhando atualmente aí a gente vê uma presença aí das universidades eu classifiquei por universidades também e ordem cronológica o primeiro é o mais famoso desses vídeos que é a experiência cruzbiana do Nilson Pouto que ele foi articulado pela Associação Brasileira de Vídeo Popular que o Wilke colocou aqui na apresentação dele em 86 e aí é o primeiro vídeo que trata de moradias estudantil que eu conheço que trata de moradias estudantil realizado e após isso de 86 com a questão do desenvolvimento do vídeo não só tecnológica mas a apropriação do vídeo pelos movimentos sociais eu verifiquei pela pesquisa do Youtube que a partir dos anos 2000 houve um boom de vídeos que retratavam as moradias de cada canto do país em 2004 o da UFPEL em 2005 também lá no Pruspe com o Marcelo Gutierrez da UFSC e da Unicamp que é um vídeo que eu realizei com o Samuel e com o Helder Pinheira também realizando o vídeo da Unicamp todos eles trabalham com a memória do lugar seja como ponto principal do vídeo ou seja com um aspecto importante do retrato dessas moradias então eu fiz esse recorte aqui pensando como eu vou analisar a construção de memória nesses vídeos esse objeto de vídeo de moradias estudantis ele é novo eu não encontrei paralelo pesquisando os principais bancos de teses que eu não encontrei paralelo mas ao mesmo tempo é familiar todos que alunos professores de alguma certa maneira tiveram contato com pessoas que moravam com moradias estudetisas os próprios alunos ou conhecem frequentavam essas moradias estudetisas de certa forma quando você vê o vídeo te traz algo familiar quem é aluno principalmente de universidades públicas a construção de memória estou pensando colocar pontos em comum nesses vídeos que estão no universo afetivo de gás que eu falei meus realizadores e sua maioria são os próprios moradores do espaço por informações de crédito eu pude obter essa informação e também entrando em contato com os realizadores eu pude obter essa informação também a maioria deles moraram nas moradias e retrataram a partir disso a presença do sujeito da câmera em loco não é um discurso de fora mas é um discurso de dentro e também além da questão da construção da memória esses vídeos também foram feitos como meio de contra informação no sentido de se contrapor informações vinculadas pelas reitorias pelas instituições ou as autoridades que a gente fez na Unicamp a gente tinha a pauta da questão da falta de vagas lá e a questão da falta de vagas era um acordo não cumprido de 87 que um movimento chamado Tava em 87 ocupou um espaço dentro da Unicamp e a partir dessa ocupação que durou dois anos conquistou a pauta conquistou a construção da moradia estudantil só que não foi cumprido a integralidade das vagas prometidas prometidas 1500 vagas foi construída mil vagas então está faltando 500 vagas e aí a gente tem esses realizadores colocam quando falam quando falam de Unicamp colocam que a construção de mais vagas não foi efetivada por muitos casos da reitoria e a reitoria coloca que é um problema dos estudantes que não aceitam outros moradores dentro das casas então tem um confronto aí com o embate do discurso como eu falo em construção de memória o que eu quero analisar exatamente quero analisar como que é retratada como que é construída a memória em termos de lutas estudantis nessa questão da visibilização do ponto do discurso também a preocupação de transmissão de memória o vídeo não seria o único canal exclusivo mas tem essa questão de uma preocupação dos realizadores transmitir uma memória principalmente o público-alvo voltado para esses vídeos é os próprios moradores das casas estudantis e também o uso de memória tem uma finalidade de usar memória para eles alguns realizadores colocam a memória como força de mobilização no presente você resgatar a memória para incentivar as lutas no presente como o caso da Lincamp a ampliação de vagas você resgata essa memória para cobrar mais de vida do passado ou no caso da USP os dois vídeos da USP colocam como meio comparativo a USP e o CRUSP tem uma história incrível de luta contra o ditador militar e que tinha de lápis e ter sido gentil e aí esses vídeos colocam como meio comparativo eu tenho alguns eixos referenciais teóricos como o Wilco colocou também eu me baseio também na questão do vídeo militante o vídeo popular questão principalmente da apropriação do vídeo pelos movimentos sociais o vídeo comunitário contemporâneo que foi analisado pela professora Clarissa São Varenga em 2004 que hoje pode ser chamado cinema de periferia eu faço um comparativo porque eu estou analisando esses vídeos de moradia estudantis contemporâneo essa prática de vídeo comunitário contemporâneo que a partir dos anos 2000 começou a explodir essa produção e o documentário de memória que é o meu foco pensar esses vídeos como documentário de memória e eu vou tirar alguns conceitos de lugar de memória e de memória e o dever de memória do cinema militante como cinema militante ele ele constrói a memória para representar as luzes do passado visando denunciar algumas atrocidades do passado e construir algum tipo de movimentação no presente questão da transmissão de memória que eu falei a questão como os moradores a identidade de morador na moradia incidental ela é pré-provisória ela só se mantém diante de um vínculo quem vai transmitir essa memória se não há agentes transmissores de memória essa memória ela tem ameaça de esquecimento ela ameaça se perde então colocou a lei da ESMA um estudioso de memória como fonte para pensar esquecendo a transmissão de memória através da mídia através do vídeo e aí eu falo essa questão de transmissão de memória como que o ocorre os lugares de memória que o PR não há na livre como eles nascem e vivem nesse sentimento que não há memória espontânea que é preciso criar 5 lugares para que a memória se resgarde ela cria um bloqueio contra o esquecimento as linhas de memória que eu falei da lei da ESMA e o documentário de memória que trabalhou o conceito do Gui Goutier que é um vergonho no impassado principalmente através das testemunhas e materiais de arquivo como que a montagem opera esses dois esses dois pautos que as pessoas estão falando dessa memória construindo essa memória do lugar através de uma visão militante apesar de que a Aline aqui ela não viveu o fato mas ela pesquisou sobre a memória do lugar então é uma espécie de testemunha intermediária sobre a memória do lugar e colocar a imagem de arquivo de fósforo desse lugar que é referido como o ponto central do surgimento da luta da Moreira de Cismentino então pensando a questão da montagem em termos de temporalidade como que os documentários trabalham o passado e o presente as testemunhas e tal nos vídeos do CRUSB ou a experiência CRUSBiana retoma imagens da Universidade em crise do Renato Tapajós e por sua bênção CRUSB1 recorde que em 2005 retoma imagens da experiência CRUSBiana de 86 então é questão também de visibilizar o estudantil e como que eles trabalham qual é a finalidade de construir essa memória as considerações finais eu estou trabalhando nessa questão do vídeo comunitário estudativo com a nossa memória e pensando como que eu vou analisar em termos de metodologia algumas considerações bem rápidas eu estou pensando em fazer entrevistas com os realizadores no sentido de pensar além do filme em si como que foi construído o filme antes essa proposta de militância qual a circulação que esse filme teve se o objetivo da memória é mobilizar as outras o presente como que foi essa circulação dentro da universidade principalmente dentro das moradilhas como que foi esse modo de relação esse modo de produção e análise firme no sentido de identificar essa relação testemunhas e imagens e arquivos e as minhas referências que eu usei aqui e acho que é isso